Da linguagem do planeta Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amigas . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mulher, quebre minha boca, eu faço a vida Eu faço a vida Mulher, dê na minha boca, quebre o meu dente, me dê cassação Desde que ela me pague, ela pode fazer o que ela quiser comigo Eu não saio com mulher de graça, não Eu faço a vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí